E qual aquele que voltaria a Pordemar? O Póteres a Pordemar é o Bem-vindo a Meirais. Já sei, já sei. Não sei. Ficaste lixado com isso, não ficaste? Não, não fiquei lixo, não. Mas ouviu os atores, isso foi notícia, os atores ficaram um bocadinho insurgidos. Não, não fiquei. Eu acho que... Pá, não posso, nunca fiquei. Aí foste budista, aí foste budista. Não sei se fui budista, mas fui muito... Muito racional e muito consciente. É pá, vou dizer uma coisa. E tu percebes isto. A mim contrataram-me para fazer uma série com 80 episódios. E de repente... E foi para aí... Olha, eu comecei a fazer os beirais. Estávamos a... A fazer a encena. Estávamos, sim. A fazer o... Como é que se chamava a nossa peça? O Guru. Que eras tu, o grande Guru. Eu comecei a fazer isso. E foi, aliás, até me lembro de falar com a Sandra Farid. E disse assim, é pá, vai haver aqui, porque o Unas é uma pessoa muito ocupada. E os nossos ensaios. Nós chegávamos a ensaiar por causa do Unas. Chegávamos a ensaiar às 10 da manhã. O que é que eu estava a fazer na altura? Muita coisa. O que é que eu estava a fazer na altura? Possivelmente. Não, estavas a fazer um programa. Há o Valtude no que por isso? Não. Não, foi antes disso. Eu acho que estavas a fazer um programa... Pá, uma coisa qualquer de notícias cómicas. Ah, era o Anticrise. O Anticrise. Com o Madeira, com o Marx e o Machado. Não, mas não tem nada a ver. Mas, de facto, nós... E no teatro é normal. A gente não ensaia só à noite. Muitas vezes não sei o quê. E eu fui falar com a Sandra e dizer, olha, isto assim, é pá, são 80 episódios, mas se calhar cai aqui em cima um bocado. É pá, apoio, é pá, vê lá e não sei o quê. Mas está tudo bem. E fui, 80 episódios. Aquilo depois começou. E mais 80. Mais 80. Mais 80. Sabe quantos episódios é que fizemos? Eu fizemos quase 700 episódios. 700 episódios, bem-vindos a Beirais. Bem-vindos a Beirais. Isso foram quantos anos? Portanto, tudo o que veio a partir de... Foi três, quase três anos. Tudo o que veio depois dos 80 foi lucro. Estás a perceber? E eu acho que é lícito qualquer diretor... É lícito qualquer diretor de programas, quando chega, dizer que não, ou reformular as coisas, não sei o quê. Uma coisa é dizer que é lícito, outra coisa é dizer que concordas. Isso é correto. Eu acho... Porque o programa estava... Também nunca disse esta opinião, assim, de forma tão aberta. É pá, acho uma má política. Tu, quando tens uma coisa que é... Que tem uma audiência brutal... Mas que não é da tua autoria, não é da tua responsabilidade. Mas quando tens uma coisa que alavanca, e ainda hoje em dia, quando tu tens uma coisa que alavanca uma estação, que anda na boca de toda a gente... Oh, Rui, tu não faz ideia das pessoas que me falavam, que nos falavam, desde a pessoa no meio de uma feira, até lembro... E estou-te a dizer isto e estou com as imagens certas, não é falar por falar. Até em Braga, um casal de professores universitários que viam religiosamente. O meu médico só vê isso e aquela... Uma série que grava e tem na boxe esta série e outra, aquela coisa do universo. Uma coisa que agora não estou a lembrar o estupido. Apai, não me lembro. Sim, uma comédia... Uma comédia do universo? Tem um nome qualquer assim que dá no AXN, agora não me lembro, não sei onde. Sim, então, opiniões completamente... Num hospital... O que é que chama, Marco? Big Bang Theory. Exatamente, a teoria do Big Bang. Exatamente. E uma vez num hospital, aqui em Lisboa, há uma senhora fantástica que vem ter comigo e diz assim, olha, o pé não me leva mal. Vinha-me com uma nota, uma nota de dinheiro, e diz assim, olha, não me leva mal, mas olha, eu tenho o meu marido, vai ser neste momento operado a cérebro aberto, uma operação complicadíssima. Ele não há, não sei se haverá hipóteses de sobrevivência. Nós estamos todos preocupadíssimos. A coisa que ele mais gosta é o Bem-vindos a Beirais. E eu gostava tanto... De saber o final. Não, gostava tanto que quando ele acordasse, eu lhe dissesse que tinha estado consigo, assina-me aqui, que eu não tenho papel, queria-me que eu assinasse a nota. Eu disse assim, olha, vou-lhe fazer uma coisa, tenho o telemóvel e gravei-me a mensagem. Olha, está a acordar, agora, bora lá, tenho muito prazer, e não sei o que, estás a perceber. E isso é umas coisas... Houve um homem que nós soubemos que teve um AVC profundo, que não falava e não se mexia, e aprendeu a falar por causa do Bem-vindos a Beirais. Sério? Porquê? Porque ele vibrava tanto com o Bem-vindos a Beirais e não falava. Verbalizava, começava a verbalizar. E pedia à mulher para ir ver. A mulher começou a perceber. E então começou, quando ele chamava a mulher, ela não aparecia. e ele começou a tentar cada vez mais dizer o nome dela. Tipo uma cena de Pavlov, não é? Ou seja, tu só tens este repressado se tu... A dizer cada vez mais o nome dela, a dizer cada vez mais ela perguntou o que é que aconteceu que eu hoje não pude ver. E ele começou a falar, percebes? Estas coisas são brutais. E isto andava, para dizer, que andava na boca de toda a gente e era uma coisa que vai ficar para a história da televisão. Vai, percebes? E acabar-se com uma coisa no auge, só quando se tem em carteira outra coisa fabulosa. Que eu acho que não havia. E acho que agora, até ouvi falar, não que eu saiba diretamente, mas ouvi uns rumores que estão a pensar eventualmente de voltar. Não sei se será o timing certo. Pois, e com que elenco? E com que elenco? Inclusive até há pessoas que já nem estão fisicamente cá, não é? Exato, exato, exato. Olha, tínhamos gajas boas. Tínhamos gajas. Então como é que isto não havia de ter audiências? Tínhamos tudo. Tínhamos tudo. Tínhamos gajas. Era um espetáculo. Isto era a Miss Cara Loroca Beirais. Miss Cara Loroca Beirais. Tu fazias o papel de... Eres cangalheiro. Era cangalheiro. Olha, esse papel foi uma coisa giríssima. Porque quando nós fomos àquela primeira reunião com o realizador Manuela Mar da Costa e as diretoras de atores e o diretor de projeto, onde estava para falar e para lermos os primeiros episódios e falámos dos personagens e quando o... Já não me lembro se era o Manuela Mar da Costa e disse assim Epá, eu sobre o teu personagem e sobre os teus cangalheiros, epá, não há muito a dizer porque nós não sabemos muito bem o que é que isto é porque ainda não há muito bem coisas escritas. Então eu comecei com um personagem que não existia e que eu tive que fundamentá-lo muito na ideia do realizador, também muito na ideia da Rita Lélio e da Inês Rosado, que eram as nossas diretoras de atores, e apoiar-me muito na pessoa, no Miguel... Sim, no teu parceiro. Epá, porque tive que... Fiz um bocadinho de site específico, sabe? Já o fazias sem saber que estavas a fazê-lo. Estás a perceber? Porque tive que arranjar a especificidade da coisa... No que tinhas à tua volta. No que tinha e que tive que... Percebes? E portanto foi uma coisa que eu... Que foi uma coisa que nasceu e que depois se tornou naquele núcleo de personagens que mais tinham... Icónicas, não é? Icónicas. Que mais gostavam, que as pessoas gostavam. Sim, sim, sim. Isso foi uma coisa que me deu muito prazer. Muito bem. Marco, ajuda-me. Estamos com quanto tempo de conversa. Ai, meu Deus! Com este gajo, pá, é... Meu Deus! Isto é tramado. Mas digo-te uma coisa, não respondendo ao que é que tirava do ar e ao que é que voltaria a pôr, eu dizia uma coisa, eu apostava muito mais na diferença. Acho que há falta de arrojo e de coragem de muitas vezes os diretores de canais, porque muitas das vezes... E nisso o Daniel Oliveira deu um passo em frente. Porque apostou em... Normalmente as coisas andavam sempre, como se costuma dizer, era uma expressão que se usava há muito tempo, em bichinha pirilau. Bichinha pirilau? Bichinha pirilau. Sim, sim. Não sei o que é que isto quer dizer, mas é uma expressão. Mas show a bem, mas show a bem. Google é, mas está a dizer. Uma pessoa fazia uma novela com um tema, via logo outro, não sei o quê. Sim, sim, sim. Eu fazia uma coisa e ia logo não sei o que mais. Não sei o que mais. Epá, e isso não é assim que se inove e que se faz, sobretudo nestes tempos... Tem-se revolucionado. Em que as televisões generalistas, epá, estão aí com... Com tantos AXXNs e Netflix. E Netflix, que é o grande... Não sei como é que... Não atrevidávamos a falar. Como é que será, ou tu, com o teu maluco beleza, começas a ganhar tanto dinheiro, começas a produzir ficção... Eu gostava muito. Que eu espero que sim. E vais conseguir. Tive agora uma visão... Epifania? Epifania. Tu vais fazer ficção. Vais conseguir. E... E vais fazer. Mas, vou lá, é por aí. Mas em Portugal é muito difícil. Porque isso exige muito investimento. É difícil. E o retorno, o público, é muito pouco. Nós somos poucos. Isto vai sempre parar à mesma história. O facto de nós sermos um país pequeno torna tudo muito mais difícil. Pois. Porque os nichos aqui são mesmo muito pequeninos. São nichos. Nos Estados Unidos não deixa de ser uns milhões. Claro. No Brasil, por exemplo. Não deixa de ser uns milhões, não. Eu, o maluco beleza, que é uma coisa de nicho, teria 2 milhões, se calhar... Tinhas um avião já. Não tinha já um avião. Qualquer cantora considerada de pimba, lança uma coisa que vende um bocadinho e eles têm logo dinheiro para comprar um avião. Até tem um nome para isso. Havia uma novela que ficava isso. Era As Periguetes. As Periguetes? Era uma coisa qualquer. Já não me lembro. Hoje, Lorda Heitor, como foi dirigir o seu próprio interrogatório, onde era o suspeito de ser terrorista em frases de rapaz? Estás a ver, ele é? Este rapaz é atento. Não sei se é rapaz-se a rapariga. Sim. Não sei. Pronto. Gostar de banana não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Hoje em dia não quer dizer nada. Nunca quis dizer nada. Nunca quis dizer nada. Pode ser José Cid? Pode ser José Cid. Mas este rapaz faz o que é a rapariga. Mas ele está atento. Ele sabe perfeitamente que eu, a determinada altura, fui eu que dirigiu uma rapariga. Desta volta ao... Sim, porque sabes que aquilo era uma altura de, ainda hoje, mas naquela altura então, epá, eu percebi uma coisa, nós como pessoas que vivem num mundo conturbado, os polícias e o pessoal também são seres humanos. Sim. E eles estavam completamente à toa. Eles tinham um protocolo, que aquilo tem que seguir um protocolo. Uma vez que é acionado o protocolo de terrorismo, tem que seguir até ao fim. E eles têm que ter uma série de exigências que têm que as cumprir. Só que mesmo eles percebendo que aquilo estava completamente fora e aquilo não batia uma coisa... Não fazia sentido nenhum. Eles, de repente, começaram a ficar, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Não há protocolo para isto. E eu, de repente, disse assim, agora sou eu que vou ser o herói desta cena. E comecei eu a dirigir. Foi aí que eu comecei com o Google, comecei a dizer, agora vocês fazem isso. Vocês não querem... Tão-vos uma ideia. Não querem ir aí ao... Mas é verdade. Eu fui eu que comecei a dirigir. E foi por causa disso, te garanto, que eu... E depois, como eu ganhei uma certa ascendência, porque era eu que estava... O último passo do protocolo antiterrorista. Mesmo que se verifique que é um... Uma mente... Como é que se diz? Um engano. Um engano. Mesmo que se verifique, mesmo assim, tem que ficar detido 24 horas e depois ser presente ao procurador de Paris. Eu disse assim... Não, 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 isso é que não vai fazer. Vocês já viram tudo, já checaram tudo. Eu tenho os meus pais, que já têm a sua certa idade, estão em casa à minha espera. E pá, não tenho esta vida, desculpem lá, mas vocês... Tem mais o que fazer? Eram duas e meia da manhã. O procurador, por minha exigência... Faça favor. Foi até contigo. Não foi acordar o procurador e dizer... Vá, desde que ele assine lá as papeladas e que faça um interrogatório prescrítico, não sei o que... Pode ir à sua vida. Ainda passei lá mais umas horas. Mas... Eu exigi... Acordei o procurador às três da manhã. Para dar o ok. É, para dar o ok. Extraordinário. Marco, diz-me lá então quanto tempo é que temos de conversa? Eu não faço ideia. Uma hora e dez, mas... Uma hora... Uma hora? Ah, pensei que ainda faltasse uma hora. Não, não, já passámos uma hora. Fome-se. Então vamos lá fazer mais 20 minutinhos, que vão passar num instante. Diogo Barreira, de tantas peças e tantas horas em gravação, em gravações de novelas, se tem alguma história insólita pela qual tenha passado. Ó pá, tenho duas... Tens muitas ou tens poucas? Às vezes penso assim que o nosso mundo é um mundo cheio de prepércio e de prepércio. Hoje em dia cada vez menos, porque... Sabes que... Antigamente é que era bom o que acontecia nos bastidores. Antigamente é que era bom. Não é... Não é bem. Há certas coisas que obviamente... Agora lembraste-me sim. Não posso. Não posso mesmo. Eu sei. Não posso mesmo. Todos nós já ouvimos falar das histórias, do que é que se fazia ali atrás. Aliás, houve uma vez um filme que eu fiz, cinema, e com uma atriz que depois conto tem off. Sim. Mas que a comissão é isso, medas... Da velha guarda, da velha guarda. Sim. Tem média guarda. É, mais ou menos da minha geração. Mas uma mega... Referência. Estrela diva, diva. Sim. Diva. Já sabes quem é. Já sabes quem é. Certo. Que nós fizemos um pacto, os dois, de nunca mais, nem entre nós, falarmos do que se passava. O que aconteceu aqui. E juro-te, passados muitos anos, nós não encontramos... Vocês só olham assim um para o outro e... Não. A primeira vez que nós nos encontramos foi assim e... Ah, eu sei que aí depois... Não vamos falar. Não vamos falar disso. Isso aconteceu e só nós é que sabemos. Portanto, há certas coisas... Mas está a ficar contigo. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que isto também é um bocadinho um mito que a malta do teatro, os atores... Sim, também é um mito. Isto acontece em qualquer área profissional. Tu achas que nos hospitais não acontece... Claro. ...macacado, badalhoquice como comum. Não te esqueças que eu lá vou puxar mais um pergaminho, eu tenho o curso de psicologia. Eu fiz estágio. Ok. Eu fiz estágio no extinto falecido, no Hospital Miguel Bombarda, numa equipa que só eram psiquiatras. E houve lá as coisas que se passavam. Aí tenho N histórias. Muita badalhoquice, não é? Mas muita maluqueira. Não posso dizer badalhoquice. Sim, porque eles estão todos... São psiquiatras doutores. Mas olha, tenho uma história muito boa aqui com o Diogo. Diogo, não é? O Diogo, Diogo. Vou-te contar uma história muito boa que aconteceu comigo num trabalho em que eu fiz com um senhor chamado Rionés. Ah, sério? Aí ele já... Não, não, não. Não, uma história hilariante. Em Olhão... Não me lembro. Em Olhão... Que ele... Nós todos andávamos em digressão. Ele é tão aflito. Eu conheço. Estás aflito. Estás aflito. Vamos, vamos. Eu vou mostrar aqui o... Ele é aflito. Eu conheço a tua cara. Estás aflito. Ele vai se desbrancar. Eu não sei o que é que é. Ele vai adiar a minha resposta. Tu vais-te lembrar. É das histórias mais hilariantes de Rui. E ele está a deixar o suspense. Eu vou mostrar aqui o cartaz. O cartaz está aí. O guru... O guru... O guru vai aparecer em qualquer coisa, com certeza. Olha, está aí. Olha, olha. Nossos quartos. Olha, Nossos quartos. Na estreia. Ok. Na estreia. Estes, sabes que estes sapatos de ténis, Rui... Estes? Traumatizaste. Os meus ou os teus? Os meus. Então? Nunca mais os usei. O que eu usei contigo? Porque tu... Eu cheguei com estes ténis e o Rui, a primeira coisa que diz assim... Epá, estás a arriscar tudo. Nunca mais me esqueço, juro-te. E eu... E tu, com a tua sensibilidade... Com a minha segurança pouco budista... Não vou usar mais. Ele disse, estás a arriscar tudo. E disse assim... Epá. Epá, desculpa. Eu não queria... Não era esta a história. Nós, depois de estarmos no casino de Lisboa, fomos, andámos em digressão. E a digressão, nós cada dia estamos em teatros diferentes, em sítios diferentes e não sei o quê. E fomos ao olhão e o... Eu não me lembro. Juro que juro que não faço ideia. A Paula vai te lembrar. E estávamos no meio do espetáculo. Sim. E já estávamos muito rodados que o espetáculo foi dos últimos espetáculos que nós fizemos. E o Rui, na peça, tinha uma saída de cena. Sim. E o Rui sai, não conhecia Oscar, só teatro e sai de cena e sai por uma porta que era só a porta do teatro mesmo em si e que não abria por fora. E então, nós começámos, em cena, começámos a ouvir assim... Trim, trim, trim... E nós... Eu ia custódia a dizer assim... Epá, mas o que é que é isto? Isto é em cena, é em cena. É em cena. E eu a contracionar com a custódia, uma cena sozinhos. E pontos de interrogação entre vocês. O que é que está aqui a acontecer? Estamos a tocar uma campainha. E depois, não sei como é que te deslindaste. Mas depois estava ele fechado do lado de fora do teatro, a teres que entrar em cena num momento a seguir. Eu estava em pânico. Eu estava em pânico. Portanto, eu estou fora do teatro, sabia que a cena estava a acontecer. Eu ia entrar daqui a 5 minutos, eu tinha que entrar em cena e eu estava... Menos 5 minutos. É pá, eu estava em pânico, em pânico, em pânico, em pânico. Ele estava nas ruas de Olhão. Estava nas ruas de Olhão. A tocar ao teatro, onde as pessoas que estavam no teatro estavam tudo ocupado. Ou eram espectadores ou estavam a trabalhar, com certeza. Epá, e o que é que eu fiz? Eu não sei. Eu acho que depois corri o teatro à volta. Eu sei que depois nós começámos a rir, a rir, a rir. E quando tu contaste isso, e tu vinhas branco, quando entraste em cena, tu vinhas branco. E também te vou dizer uma coisa. Mas isso é vingança, porque agora está a me virar a memória só de histórias. Tu lembras-te o que é que tu me fizeste na estreia? O que é que eu te fiz na estreia? Pá, isso não me lembro. Nós tínhamos uma cena que ele ia lá para casa, fingia que era o guru. O guru, exatamente. E ela era a ministra das finanças e, portanto, não sei o quê. Ela era a ministra das finanças de direita e eu era o de esquerda. Exato. E que estava no governo, na oposição. Portanto, éramos marido e mulher em oposição. Ele ia lá para casa, eu não concordava e estávamos naquela fase. O que é que está a passar? Eu estava contra tu, estás lá em casa. E eu entrava e, já não me lembro muito bem, mas eu sei que entrava, lembras-te do cenário? Sim. Eu entrava e dizia, ai, tu estavas a comer. E depois, mas o que é que se passa aqui? Mas isto é demais, não sei o quê, não sei o que mais. E tu, sempre a comer, depois tu saías e tu na estreia. O que é que eu fiz? Eu não me lembro. Tu sais, te costas para o público, eu estava à porta e tu sais e quando sais fazes assim. Só para ti? Só para mim. O espetáculo parou, porque eu dá-me um ataque de risco. Aquilo que seja cheio só de vifos. Não te lembras dessa merda? Porque tu fazias, fizeste-me isso em vários ensaios, mas era ensaios. Eu nunca, nunca, nunca pensei que ele tivesse a coragem de fazer isso. E ele, vai e sai para fora assim. Desculpa. E eu olho para a cara dele e comecei-me a rir. Porque tu veste risco fácil, porque tu não te aguentas, para tu não te aguentas. No teatro eu não me aguento. Que desfazes-se logo. Há uma atriz, por exemplo, que nós, quando trabalhamos juntos em teatro, que é uma grande amiga minha, temos muita cumplicidade. Desmanchamos-nos a rir. Se ela entrar aqui, que é a Manuela Couto, nós fizemos uma peça há uns tempos, há relativamente pouco tempo, e em que nós tínhamos cenas, e até uma delas era bastante íntima, e nós fizemos sempre sem nos olharmos. E houve um dia que, por acaso, que nós, por acaso, calhou aquela coisa involuntariamente e cruzámos os olhos. Foi suficiente. E eu valio. Começámos a rir, a rir, a rir. Teve que entrar o Paulo Pires que ia fazer a cena a seguir e antecipámos. A nossa cena acabou por ali. Portanto, são tudo histórias. Isso não se explica. Epá, eu tinha-me esquecido completamente disso. Nós ainda nos divertimos muito nesta coisa. Divertimos, sim, senhor. Era um grupo muito fixe. Era, sim, senhor. E até nos ensaios e não sei o quê. Foi muito... Sim, senhor. Como te foste lembrar agora. Ai, o caralho. Ainda há mais perguntas. Ah, Patrona Jato Roa. Patrona Jato Roa. Qual é a pior coisa que deixa chateado? Facílimo. Ignorância. A ignorância, em mim, e sobretudo nas outras pessoas, deixa-me muito chateado. Mas não chega. Eu a ignorância, confesso-te, se me permites aqui discordar... A ignorância professa. A ignorância por opção. Sim, exato. Porque eu sou... Isto pode parecer um bocadinho paternalista, não é? Eu cada vez mais sou... Como é que se diz? Não é conivente, mas nem é tolerante. Pode ser um bocadinho paternalista dizer isto, mas... Perdoe-me, senhores. Estás a ver? Eles não sabem. Não sabem o que dizem. As pessoas, às vezes, não têm culpa das suas limitações. Sim, mas desculpa. Mas isso aí eu discordo um bocadinho e isso dá-me também um bocadinho... O budismo deu-me isso um bocado. Nós temos uma coisa que cada vez mais a usamos no sentido errado. Que nos difere de todos os animais que são iguaizinhos a nós. Todos os animais são iguaizinhos a nós em termos de estrutura e de organização e, sobretudo, de sistema nervoso. Sente exatamente da mesma maneira que eu e tu. Há uma única coisa que nos diferencia. É a inteligência. Coisas que se passam aqui neste cérebro. Portanto, nós temos, por causa dessa inteligência, que é só característica, para já, à espécie humana, a inteligência de resolver, pronto, há animais, outros tipos de inteligência. Mas essa inteligência, essa no fundo, esse poder estar consciente de usar essa inteligência, isso é uma responsabilidade. E nós temos quase o dever de aproveitar, percebes? E nós temos todas as condições, qualquer pessoa, não é que eu esteja a recriminar e que esteja a pôr, ninguém tem desculpa para ser ignorante. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Mas há muita gente que isto tem... Epá, desculpa, vou falar no caso mais flagrante, o Trump tem obrigação de usar melhor aquela porcaria que ele tem lá dentro. Tem, percebes? E não tem desculpas para não o fazer. Ele não tem desculpas. E a ignorância, ele tem todas as oportunidades para aquilo funcionar de outra maneira. Peço desculpa se estou a ser politicamente incorreto. Não, nada, nada. Porque cada vez descubro mais cá, pô, e antes destas teorias. Ainda ontem eu estive a discutir com um amigo meu, sobre que ele diz que isto para mim deixa-me chateado. Não é que me passe e que queira matar a pessoa, não. Deixa-me, de facto, chateado e triste. Nem é bem perturbar, mas deixa-me triste, porque assim nós não avançamos, sobretudo nesta altura complicada que nós estamos. Eu tenho um amigo meu que gosto muito, e não é por causa disso, e damos muito, mas quando tentávamos a discutir, ele diz que isto das alterações climáticas e do homem ter algum poder nas alterações climáticas, isto é completamente um embuste, é completamente fabricado. Temos aqui um negacionista. Tens um amigo negacionista. Eu estudo, todos os dias, eu tento ir aos ditos cientistas que negam isso. Não, porque há agora uma coisa vigente para essas pessoas que é, isto é uma coisa que acontece... Cíclica. Cíclica e que tem a ver com uma ligeira desfasagem do eixo da Terra e que provoca e não sei o quê. Se calhar é preciso ir ver porque é com o eixo da Terra, se calhar, que há de facto essa desfasagem. É por causa de alguns cataclismos que acontecem. Alguns cataclismos, porquê é que eles acontecem? É pá, estávamos aqui um fundamento. Temos que ir à raiz do problema. E se calhar porque... E eu até lhe estava a dizer, eu que agora estive em Évora, por exemplo, tu sabes que desde que o Alqueva foi feito, esta cena do Alqueva aconteceu em Évora, e as pessoas de Évora que nos estão a ouvir podem comprovar isto, o clima em Évora mudou radicalmente. Portanto, se uma barragemzinha tem o poder de influenciar toda aquela zona à volta, agora imagina, ele dizia-me exatamente que é completamente irrelevante que hajam dois carros ou 300 milhões de carros todos os dias a poliretmosfera. É ignorante. Essa ignorância, obviamente, sim. Sabes porquê? Porque hoje em dia não se pode, até se pode, não se pode ter esse tipo de discurso, porque nós estamos mesmo à beira de uma coisa muito complicada. Percebes? O problema é que a ignorância, quando é uma ignorância de massas e não individual, permite que os Trumps apareçam, não é? Ou seja, mais do que estás chateado com o Trump, é como é que o sistema primitivista, como é que há um número tão grande de pessoas que se deixaram influenciar, para que isso acontecesse. Claro que sim. E é porque, de facto, não aparece, as pessoas, em alturas difíceis, têm tendência a ir para aquela coisa que lhes parece resolver o problema e anestesiá-las. O populismo brota e consegue disseminar-se nas alturas difíceis. Não queria usar essa palavra, porque senão vamos logo mais um rótulo que eu tenho de ser anti-chega-para-lá ou chega-para-cá, ou essas coisas todas. Mas é, de facto, há nem tudo. Às vezes, sabes uma coisa? Eu sempre aprendi com os meus amigos que eu gosto, e eu tento sempre ser esse amigo, eu desconfio sempre do amiguinho das palmadinhas nas costas. Isso não são amigos. Como é que é isso? Aquelas pessoas que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir. São populistas. Sim, sim. Percebes? E nestas alturas complicadas que estamos a atravessar, nós estamos, isto por um lado, para mim, eu sempre aceito isto como um desafio. E em vez de ficar coisa, lá está, a minha maneira de pular as crises. Eu acho que isto é um desafio e é uma oportunidade incrível estarmos a viver nestes tempos. Percebes? Porque é uma coisa, de facto, isto nunca se... É raro viver-se o que nós estamos a viver, mas é uma etapa de transição a todos os níveis, mesmo até a nível de consciência e de lideranças, de líderes, de pessoas com novas ideias. Porque é muito... Nesta coisa que está a acontecer, é muito normal que apareçam, de facto, aquelas pessoas... O que aparece, os Trumps, os Bolsonaros, porque tem um discurso que volta a dar-me uma segurança às pessoas e que é possível... Uma esperança fácil, não é? Se nós fecharmos as fronteiras e se nós separarmos os pretos dos brancos e se os mandarmos para a terra, isto fica resolvido porque não há cá esta coisa que isto o problema é desta grande... Tem-se essa ilusão e começamos a dar uns passos para trás de algumas pessoas. Mas até onde é que é preciso irmos e errarmos para chegarmos à... Aí é que está o perigo, entende? Não sei. A última vez que isso aconteceu, em que as pessoas foram na cantiga de um tipo que tinha nascido na Áustria, as coisas deram muito mal, não é? Sabes o que é que eu temo? Mas eu sou muito positivo. Eu acho que vamos sempre dar a volta à questão e até ponho muito a ênfase em mim e quero ser também parte disto e não sei. O facto de eu estar a cruzar a minha área de profissão com a parte budista, que é uma área minha de ação enquanto procura de ser humano, este cruzar, é uma maneira, para mim, de encontrar uma forma de eu poder ser mais atuante no mundo em que vivo. O que eu acho é que nós vamos ser obrigados a confrontá-los. não sei se haverá até tempo para nós de chegarmos à construção de um novo Hitler ou de uma nova pessoa. Não sei. Eu acho, por exemplo, eu não sei, não se sabe ainda muito bem onde é que irá dar este vírus que anda aí. Este vírus está a obrigar as pessoas a repensarem o que é que comem. Porque todas, se fores a pensar, de facto, no outro dia um amigo meu vegetariano dizia-me, se formos a pensar, o facto de uma pessoa ter uma dieta mais baseada no não-sofrimento ou na parte vegetariana e não a parte animal, nunca houve nenhuma doença que se lembre que venha daí. todas as grandes doenças que aparecem têm a ver as vacas loucas, as gripes das aves, todas essas coisas. E este é uma coisa que seja por extinção daquilo que nós procuramos. Porque sabes que aquilo que me fez tornar vegetariano foi sobretudo um raciocínio muito profundo e muito precoce que eu comecei a pensar em números. Os números. Tu já pensaste no número de pessoas que nós somos. No número de... Naquilo... Na quantidade que nós comemos. E que os... Depois também temos animais de estimação, temos... Há muito... A quantidade de coisas que nós consumimos a nível animal para isso acontecer por cada pessoa quantos animais é que têm que existir. O que é que isso provoca? E não só. Há água, os recursos que são associados à produção aquária. É isso que eu digo. O que é que isso provoca em termos dos recursos usados? Em termos da área florestal ou da área de pasto, da área onde eles vivem, das quantidades... Por exemplo... Antes mesmo, não viste nenhum documentário? Pensaste... Não, não. Não. Isto foi-me levado a pensar. Não foi nenhum documentário, mas obviamente que lá está. Há já muitos comentários. A ignorância, contrariamente àquilo que há muitas pessoas que acreditam, não é uma coisa que desce. É uma coisa que a gente procura. eu comecei a procurar ler sobre estes temas. Eu tornei-me vegetariano exatamente, já lá vão quase 30 anos, que era uma coisa que eu era... Era um extraterrestre completamente. Aliás, há quem diga, há teorias agora, não sei se sabes, para desanovear um bocadinho, há teorias que os budistas e os vegetarianos podem ser, podem ter um queda extraterrestre. portanto, estão aqui em presença de um. Mas, foi exatamente há quase 30 anos, 25, mais 25, foi por estas razões que hoje toda a gente fala e discute e matam-se. Eu tomei essa opção porque fui à procura. Não havia ainda documentários, não havia ainda, não havia net, filho, estás a ver, não havia telemóveis. E nem foste atrás de nenhuma moda, não é? Havia uma moda, havia, não, para acaso, não, moda não, não havia, não havia. No budismo, é que quando eu, eu, por acaso, o budismo é que eu conheci o budismo porque havia uma moda americana do budismo ser uma coisa... Era trendy, era trendy. Trendy, estás a perceber, era uma coisa, isso foi, fez até um bocado despoltado pelo Bertolucci que fez o Little Buddha, o Pequeno Buddha, um filme que eu aconselho. Quem quer saber sobre o budismo, está lá, há muita coisa e essa coisa, eu conheci, posso dizer que o meu primeiro contacto com o budismo e dizer, é lá, eu fiquei, epá, eu fiquei, a imagem que eu tenho é que fiquei aterrado na cadeira e disse, assim, parece que havia mesmo aquelas coisas de efeitos especiais que aquilo termina. Foi no filme do Bertolucci. Eu de repente disse assim, uau, e, epá, e isto, estás a ver, a gente fala tanto, tanto, vegetarianismo. Não, aquilo que eu, as minhas razões são exatamente estas que hoje se fala, e já há 25 anos se falavam, e já, pelo menos há 25 anos, e não era só há 25 anos que se falava, há um homem que eu gosto imenso e que foi muito importante que se chama, notem bem, Peter Singer. Peter Singer. Aliás, eu não te cheguei a mostrar um livro sobre a Portugal, houve uma vez que nós falámos sobre o vegetarianismo e cantávamos a falar. Já agora, a despropósito, ou talvez não, a propósito, eu acho que as segundas-feiras sou vegetariano. Comecei agora com as segundas sem carne. É um movimento. É um movimento. e só não, é tão bonito este filme, uma banda sonora incrível do Sakamoto, que eu sou fã, sabes que só não pegou cá em Portugal, para mim, e eu falo muito, estou muito bem relacionado e portanto falo muito e já disse a quem me direito, porque isto é um movimento a nível mundial e cá foi um movimento introduzido por um partido. Foi partir partidarizado. Não, foi o PAN, na altura. E isso deu logo uma conotação política. Eu sou o PSD, o PSD, não sei o quê. O PSD come carne às segundas-feiras. Exatamente. Quanto muito somos terças-feiras sem carne. Quanto muito agora às segundas-feiras. Porque a política e a partidarização das coisas não é neste momento. Mas olha, eu acredito neste movimento. Eu acho, sinceramente, que sou um vegetariano aqui em negação. Comecei às segundas-feiras. Mas eu acredito que se houver sete pessoas a fazer as segundas-feiras sem carne, ganhamos um vegetariano. Mas eu vou dizer uma coisa. Tu já leste relatórios sobre coisas mais a nível científico que vêm desse movimento? Não, não, não. Então vê e sabes que o que eu pesquisei, que eu gosto muito mesmo, que é para não dizer assim coisas e não soar assim. Ah, não, porque comer carne é muito mau. Sim. Ou ser vegetariano é que é. Não, eu gosto de todas as opções. Ainda por cima, porque mexem com a minha vida e eu acho que eu tenho o direito, todos nós temos o direito de sermos felizes e de estarmos bem. Portanto, se eu tomo uma opção na minha vida, tem que ser muito bem estudada porque é risco de vida ou de morte. Claro. da minha própria sanidade e da minha própria felicidade. Percebes? E portanto, eu gosto muito de ver isso, vai pesquisar. Ok. O impacto, uma das coisas que eu li é que o impacto das segundas-feiras sem carne é maior do que se parassem todos os carros na Índia. Uou. Percebes? O facto de só haver um dia por semana que não se morrer. Percebes? É pá, é muito importante. Eu já faço muitas refeições festarianas, mas não tenho instituído tipo um dia ou uma segunda-feira, todas as minhas refeições são sem carne. Mas isto a propósito sabes de quê? Já perdemos. Já perdemos o quê? Nas alterações climáticas? Não, a propósito de tu... Olha, eu lembrei-me e de repente esqueci-me outra vez. Eu ia fazer um papel. não sabe. E estamos a falar do quê? Opá, não, sei lá. Tinhas um amigo que negava isso, da ignorância, tinha a ver com ignorância? Sim, 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 mas já não... Ah, cara, fazíamos lançados. Não interessa. E agora dizer-lhes, mas sabes porquê que ia repegar? Esquecesse. Eu espero que não me considera muito esquizofrênico nesta coisa. Nada, nada, nada. Felizmente, mas isto são as conversas malupilas, são assim mesmo. Eu gosto desta anarquia e este caos, porque só assim é que depois nós falamos de coisas, tu veste aqui... Ah, já sei. Ah, estás a ver? Como é que tem esse tipinho? Estás a ver? Porque tu dizias o que vai acontecer. Não, nós vamos é ter que ser confrontados com coisas que vão acontecer porque não se sabe até quando é que tu tens recursos naturais mesmo e tu tens que mesmo por imposição até mesmo as pessoas que procuraram mais... já consumimos todos os recursos da terra tipo em agosto. Em agosto. Deus, Deus falou. Ah, eu pensei que era já consumimos os recursos todos estes programas já estamos a falar de mais. Anualmente chegamos ali há um estudo que diz que nós quando chegamos ali a julho, agosto a nível anual de consumo da terra já consumimos os recursos de... Sim. Portanto, equivalentes a um ano. Já estamos em déficit. Exatamente. E todos os anos isso vai se acumulando. Vai acumulando. E vai agravando. E vai agravando. Por isso, exatamente, por isso estás a ver um rapaz informado um rapaz que estuda um rapaz que está um rapaz que está a usar aquilo e não pinta o cabelo de laranja é isto. Eu já ouvi com o cabelo pintado de laranja e fica um naco. Mas percebes eu acho que... Então temos que ter essa consciência de que de facto aquilo que nós fazemos pode nos levar para o abismo, não é? Mesmo as pessoas que escolhem a ignorância enterrar a cabeça como a avestruz vão ter que ser obrigadas porque se calhar não vão... Por exemplo, neste momento achas que alguém pode comer uma bela carninha estufada em One? Não. Não pode. Claro. Achas que podem comer a sopinha de morcego e com a serpentezinha cortada às postas que diz que é parecido com não sei... Por acaso já me disseram o que é que é parecido o sabor da serpente. Acho que as rãs sabem a frango. Há muita coisa que saiba a frango. Eu já comi... Eu não tenho muito orgulho a dizer isto, mas pronto. Já comi iguana e a iguana saiba a frango. Sabes que eu já não me lembro do sabor da carne. Zero? Não me lembro. Zero, zero, zero? Não me lembro. Agora, a carne de frango tenho uma ligeira referência, sabes porquê? Porque eu dou ao meu cão. O meu cão não é vegetariano. Se bem que eu gostasse, mas ele não era... Mas há muitos pratos vegetarianos, eu diria quase a maioria, tentam emular os sabores da carne. Sim, sim, sim. Sim. Isso é bom para uma fase de... Transição. De transição. Eu confesso que não é o que eu... Há pessoas que... O que é que se faz aí à tua... A minha alimentação? É pá, é o que há. Não, mas... Não és ovo ou lácteo? Sou, sou, sou. Ainda sou. Eu sou muito tendencialmente vegan. Mas às vezes ainda cometo assim, ainda por cima como a nossa... E o queijinho, não é? É um queijinho. O ovinho menos, mas o queijinho se leite. O queijinho às vezes é uma tentação. Estás a ver? E aí também não sou um bom budista no sentido que não mantenha aquilo que me propus. Exato. Às vezes cedo. E potenciaste um bocadinho, mas sabes o que é que... Eu... Lá está. Eu quando fui... Esta coisa lá está é uma coisa muito lenta. Lá está. Lá está? Lá está. Lá está. Não, mas de facto foi mais uma opção de vida que eu tive que estruturar muito. Ou seja, eu estudei muito. Eu sei muito bem. Tive que aprender, ainda por cima, porque nessa altura não era moda, não era uma coisa falada, não era o extraterrestre, não havia informação. Mas eu tive que a procurar. Não havia internet nessa altura. Eu tive que a procurar. E eu tive que estudar a fundo. A Raimondo, nessa altura, foi muito importante para mim, que não era o Varatojo. O saudoso Varatojo. Sim. Foi muito importante. Porque era o único que tinha um livro sobre alimentação. Era macrobiótica, mas eu estava muito com a vegetariana. E ele foi muito importante. Francisco Varatojo. E foi muito importante para mim, porque o que é que eu fiz? Mais do que aquilo que eu como, eu tenho que saber as quantidades que eu como. Eu tenho que saber o valor nutricional de tudo, o que é que é a fonte proteica, o que é que é a fonte de, não sei o que, da fibra, de hidratos, não sei o que, que é para eu depois eu mexer da cor. Por exemplo, eu não... Tofu com lentilhas, por acaso foi hoje o meu almoço, que era o que serviu no estúdio, não faz sentido nenhum comer. Não é correto que são duas fontes de proteína. São duas fontes de proteína. E além disso, o tofu também não é assim, uma coisa extraordinária. A lentilha, sim. Mas a lentilha, se comeres com uns legumezinhos, ou com um arroz, estás muito bem. E sabes o que é que eu também te digo? Muitas das vezes, a cena mais complicada do ser ou não festarinismo, ou ir mais para o festarinismo ou não, é puramente, como tudo, é puramente mental. Puramente mental. E hoje em dia, vamos lá ver uma coisa. Eu tive que vencer nisso. Quase todos os restaurantes têm uma opção... Tudo. Essa já não é uma desculpa, não é? Tudo. Há sempre uma opção vegetariana. Sim, sim. É mais difícil encontrar um restaurante que não tenha uma opção vegetariana do que o contrário. E a fonte de insetos. O que é que... Qual é a tua opinião sobre isso? Eu, como também... Este homem não mata baratas. É verdade. Mas eu, como também, além dessa coisa da preocupação, digamos, com o estado do mundo, do ecossistema, da sustentabilidade e não sei o quê, e do estado em que ele está, eu também, confesso, como budista, me preocupa muito... O sofrimento animal. O sofrimento animal. E a sensibilidade animal. E eu aprendi, e das pessoas que eu admiro, isto aqui já pode ser completamente discutível, aceito, mas das pessoas que eu admiro, e, por exemplo, o Dalai Lama, uma pessoa que eu conheci, mais um pergaminho... Mais um pergaminho. Essa mão já apertou a mão do Dalai Lama. Já. Já apertou. Exatamente. Primeiro na Índia e depois cá em Portugal. e a sensibilidade... E estamos cada vez... E eu depois vou procurar... Aquilo que nós estávamos há bocado a dizer. Qualquer... Qualquer... Qualquer pessoa merece ser feliz. Eu vou sempre mais longe com base naquilo que eu me quero informar. Qualquer ser vivo dotado de um sistema de sensibilidade está formatado para se sentir bem ou mal, ter dor ou prazer, estar melhor ou estar pior. Portanto, não há nenhuma espécie animal, seja... Sejam seres humanos, mamíferos, insetos, seja o que for, que não tenha um sistema nervoso central e que não tenha sensibilidade, não há nenhuma... Até agora estudado, que procure o sofrimento e que queira... O sofrimento não há. Podem ter comportamentos que fazem parte da espécie, da ritualidade, por exemplo, os louvadeiros acho que matam a fêmea, matam o macho a seguir, não sei o que, não sei o que mais. Há outras espécies que... A viva negra. Mas isso o macho não escolheu. É uma coisa puramente de seleção natural para não haver... Para aqueles filhos que ela vai ter, outra maluca, uma grande mula... Não tomar conta daquilo. Não é isso, não ter os mesmos géneros deste outro que depois ele vai entrar. É uma questão de sobrevivência da espécie. É uma questão de sobrevivência. Mas não é escolhida e sobretudo pelo contato que é... Não há nenhuma espécie que escolha o sofrimento. Por sua vontade, sim. Portanto, com base nisso, eu acho... Quem somos nós para infligir... Exatamente. Se eu puder, não estou a advogar, eu sempre mantive uma postura muito tranquila. Se eu puder contrariar a tendência desta supremacia, que é uma palavra que eu aprendi, sabes? Que é uma palavra que vai deixar de existir. Que aqui há uns anos e não estão há uns anos. Ainda há. Mas era muito mais... Era muito normal. A palavra racismo era uma palavra que era muito normal e, de facto, havia certas camadas da população que eram tratadas como animais e podia-se tratar porque eram de outro tipo. Eram socialmente aceitas. Exatamente. E porque era outro tipo. Os escravos eram autênticos animais. Sim, sim. Percebe? E dizia-se exatamente o mesmo deles do que se diz hoje, por exemplo, de um touro na tourada. Eles sentem uma dor diferente. Eles não sentem bem nisto. Dizia-se Ah, este programa houve lá, tu vais chover. Aí, meu Deus, eu estou habituado. Quando eu tenho este discurso, estás lixado para não dizer outra palavra com F. Porque depois começam outras pessoas. Hoje em dia que os ânimos estão exaltados, vão, opá, vão cascar. Não te preocupes. Mas, de peito aberto, só eu é que sou responsável por isto. É sério. Mas, mas... Os negros eram tratados dessa maneira. Exatamente. E, portanto, era o racismo que ainda hoje existe noutras formas. Mais simulado, mais interpretado. Mais simulado, não sei o quê. Mas há outra palavra que hoje em dia se equiparava a quando apareceu a palavra racismo e que eu também acho que ela também... Que eu faço parte do grupo que pretende que ela também... Que é a supremacia. Não. Há o racismo que era o que se acreditava. Para já a palavra está mal porque não existem racistas humanas. Nós não somos cães. Eu não sou um bulldog e tu usou um terrier. Pois não. Não somos. Isso é uma coisa... Felizmente, sabes que eu também tive muita sorte. Eu digo sempre isto. Eu tive gente que eu encontrei, nomeadamente... Eu tive professores no liceu, na escola secundária, nos unificados da vida e nessas coisas, não sei como é que se chama agora que estão sempre a mudar, mas eu tive uma professora de biologia que disse assim... Ela era muito dramática, era muito gira. meninos, não acreditem em nada daquelas coisas que dizem das raças humanas não existem. Muito à frente essa pessoa. Muito à frente, estamos a falar das 70s, 80s. Existem etnias, podemos... Exatamente, etnias, culturas... Que é isso que nos diferencia, não é? Exato. E viva a diferença. E viva a diferença e a mistura da diferença. Não é tão bom. Eu tenho isto em casa, não é? Claro. Eu misturei-me com alguém do outro lado do mundo e o resultado é lindo. Claro. Vamos lá. Não, agora é o especismo. O especismo. É uma espécie ter a supremacia, como tu estávamos a dizer, em relação à outra. E eu, não crendo que toda a gente, porque eu nunca fui, e acho que o problema hoje em dia é que estamos todos, se calhar um bocado empolados pelas redes sociais, estamos todos muito fundamentalmente, tem que ser aquilo e tem que ser aquilo. Não. Lá está aquilo. Lá está, eu adoro. Não me preocupe. É um mesmo. Como outra coca. Mas aquilo que tu estavas a dizer, essa coisa das segundas sem carne é muito positivo. Não sei se temos ainda tempo para só ter só a segunda esfera sem carne. Mas vamos começar com as segundas. Mas pronto. Mas vamos começar com as segundas. Depois é as quartas também. E há pessoas. Epá, tu não podes. Tu não podes. E por isso, aqueles discursos assim um bocadinho radicais, tu não podes chegar, ainda por cima em Portugal, que temos uma população muito envelhecida, tu vais para trás dos montes. Só pode... Agora vocês não comem carne. Ó Donir Melinda. Esse chouriço que você gosta de fazer e de comer... Não podes fazer isso. Isso mexe com a cultura da pessoa. Centenária. Claro. Ancestral. Claro. As pessoas... Epá, e com o meu... Isto tudo para responder à pergunta dele, que não vai... Para mim, para mim, acho que está aí uma corrente muito em voga que o consumo de insetos vai salvar a ecologia e estes problemas todos e a falta de alimentos e não sei o quê. Mas para mim, para a minha opção, não é a minha opção. Porque um inseto, que eu saiba, de outra maneira, não será tão desenvolvido, mas também tem um sistema nervoso central. Também sente. Eu, das minhas pesquisas, olha, um dos quais foi esse tal Peter Singer, que ele dizia que andou a pesquisar e eu também andei a pesquisar, o único animal que não se tinha a certeza se sentia dor ou não era o camarão. O camarão? O camarão. Vê lá tu. O camarão. Pois tem aquela espinha preta que nós até costumamos tirar. Exatamente. E não se sabia. Portanto, havia uma certa condescendência a comer camarão. em comer camarão porque dos estudos laboratoriais não se tinha evidenciado. E eu disse assim, espera lá, eu gosto muito deste senhor. E gosto, e gosto muito. Mas eu tinha uma coisa horrível quando éramos pequenos. Eu, na praia da parede, nas praias ali da linha, havia muitas rochas. E o que é que eu fazia? Eu tinha um camarão. E então ia à pesca dos camarãozinhos pequeninos. Bem bons. E o que é que eu fazia nessa altura? Era pequenino, inconsciente, ainda com uma certa ignorância em mim. Natural da idade, sim. Eu chegava à casa com os camarões dentro do baldinho e ponho uma coisa a ferver. A aguinha a ferver e a bomba lá para dentro. E a bomba lá para dentro dos camarões. É como se faz, Heitor. É como se faz, mas eu vou-te dizer, ainda hoje eu me lembro dos esticões que eles davam e dos esticões que eles davam quando eram jovens. Do sofrimento, sim. É pá, é impossível não haver sensação. Se há uma associação associada à memória e aquela sensação não perpetua, mas acho que depois, acho que depois até o próprio Peter Singer já veio dizer, não, afinal, também se identificou isso. Não, mas podiam ser esparmos musculares. Pois, exatamente. Há sempre essas explicações, não é? Podem ser movimentos simultâneos. Um horto-mestre, sabes? Exatamente. E não sente. E não sente. Às vezes estás num balório e depois vai... Trilé! E se há gás que sabe sobre essa matéria és tu, porque foste cangalheiro durante três anos. Exatamente. Falas com propriedade sobre... E depois poderemos... Estás a ver? Nós vamos fazer um segmento. Voltas para o mês que vem? Eu vou fazer um segmento, estás outro no Mopo Grande e conversamos. Passa a ser a segunda sem carne e com o Heitor. Acho que eu te dei só um teaser. Dei, dá. Porque tu estás... Só um teaser. Eu, um dos outros meus professores, eu acho que falei isto no... no ambulante, como é que se chama? Na Matamorfose. Na Matamorfose. Vejam Matamorfose Ambulante se gostaram do Heitor. Acho que falei... Corrige-me se eu estou certo, mas acho que também deixei como um teaser. Eu, um professor meu, também uma personalidade enorme no budismo, eu... Isto é só um teaser, não vamos... Não vamos... Não vamos desenvolver. Eu estive presente num momento, na altura em que ele morreu e eu vi o senhor morto, já sem sinais... Morto, cadáver, mas em meditação profunda. E vou-te dizer mais, um teaser ainda maior, que é para tu me contratar, para o mês que vem, mas já venho ao conguete. Isto é que se estivesse... Isto não custa vir aqui. E vou-te dizer mais. Mas ele próprio, com as técnicas que ele dispõe, que sempre dispunha, e que sempre... Pôs em prática? Pôs em prática e aprofundou, ele entrou no processo de morte de modo voluntário. Conscientemente. Sim. Como que... A morte é outro nível de consciência para os budistas. É para isto. Nós temos que combinar mais uma conversa só sobre isto. Por isso, ele vai... Nós estamos aqui a falar num nível de consciência mais superficial, mais à tona. Sim. Depois vais, inclusive, nós temos outros estados de consciência em vida. Por exemplo, a dormir, é outro estado de consciência. O estado, por exemplo, numa meditação, tens outro estado alterado de consciência. Poderás estar mais ou menos consciente, mais ou menos não sei o que, tens outro. Se desmaias, se tens um desmaio, é outro estado de consciência. A morte é outro estado de consciência. E se tu fores a um estado de consciência e praticares como esses grandes mestres não está acessível, pelo menos a mim, ou como um dos mortais, sabem ir a um estado de consciência profundo e permanecer lá. Não me perguntes como é que isso se faz. Se eu soubesse, e agora fazer para casa... E voltavas, e vias e voltavas. E contava tudo. Mas olha, há uma coisa muito gíria e quem me perguntou muito, às vezes, hoje em dia é fácil falarem connosco... Oi, Tor! Perguntam-me muito livros e não sei o quê. Há um livro muito giro que saiu há pouco tempo que fala muito sobre isso. Como se chama? Estará traduzido em português. Chama-se Amar o Mundo. Também de um professor meu. Ok. E de uma rapariga... Também está muito... De uma rapariga que é... Olha, agora não me lembro. Sabes que isto também já estamos aqui há muito... Amar o Mundo. Livro. Amar o Mundo. Aqui mostrar a capa. Mingiura Rinpoche. Chama-se... Mingiura Rinpoche. Mingiura Rinpoche. Exatamente. Já foi meu professor. Já é meu professor. É um homem novo. É um homem novo. Vou mostrar a capa. E aconselhas esta leitura, portanto? Porque ele fala muito sobre isso. Os estados de consciência, o estado da morte e simplifica... E é tão simplificado. Ele tem... Eu conheci-o... Ele agora já tem 40 e tais. Acho eu... Já não me lembro. Eu conheci-o muito novinho. Com uns 18 anos ou 20 ou não sei o quê. Conheci-o muito novinho. E ele é... Hoje em dia... Ele é... Aliás, tu deves conhecer... Eu acho que até... Tu deves conhecer... Ele é autor de uma coisa que se tornou viral. Que é um vídeo que ele fez sobre a Mingiura Rinpoche Monkey Mind. Põe aí. Monkey Mind? Sim, mas isso é um vídeo. Ele tem estes... Bem... Chama-se Monkey Mind. Monkey Mind. Monkey Mind Mingiura Rinpoche. Que é um vídeo que ele faz que dura para aí dois minutos em que ele fala... Diz... É essa. Out to train your monkey mind. Olha, um minuto e 48 e ele fala, diz tudo o que é preciso saber sobre meditação. De uma maneira muito simples. Então deixamos exatamente aqui no final desta nossa conversa com muita pena minha que isto tu és... Tenho que trazer cá outra vez. Pensãozinho. Não nos vão tirar depois do YouTube? Ah, acho que é... Já também já sabes meditação. Think of nothing. Concentre-te. Isto é fabuloso. Ele teve cá no ano passado. Estamos no ar? Hã? Ainda estamos no ar? Estamos, estamos, estamos. Ah, no ar ou... Estamos, estamos. As pessoas estão a ouvir e a ver. Olha, levei a Maria Rueff para... para... e ela amou. Não sei se posso fazer esta inconfidência e desculpa-me, Maria. E ela gostou imenso. Ele é muito... Utiliza muito o humor. É muito engraçado. Que é o que é muito... É muito frequente nos budistas, não é? Sim. Riem-se muito. Estão sempre muito... E o que é que este senhor fez? Sabes o que é que ele fez? Não, conta-me. Este homem é, assim, uma sumidade. Tem mosteiros à sua guarda... Pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, sim. Hoje em dia, sim. E o que é que ele fez? Há um dia que ele, na calada da noite, deixa um bilhetinho e diz fui. E vai durante... Na perspectiva dele, durante quatro anos isolado do mundo para as montanhas e meditar. E ninguém sabe dele. E ninguém sabe dele. Só que é traído por uma coisa. Tchau. E aí Amém.